Easy, vambora, siga, vamo lá ver o SK e vamos ver que tipo de jogador é que temos aqui. Ok, começar a atacar. Ok mano, vamo lá ver, com calma ok? Eles são todos nível 20 e o caralho. Ok, vamos lá ver só uma cena. Ok, é assim, tu sabes que o pistol é extremamente importante, correto? E existe uma play que é muito recorrente que é o boost. O boost é extremamente recorrente. Se dois jogadores com um bom spawn derem logo boost e tu sabes que isto dá WP, é doentio. Mesmo que joges muito bem, fotos-te com muita facilidade. Mas este boost é muito comum, ok? Este boost, se tu olhares para os pontos de contacto, mano, mesmo que tu venhas a correr, possibilita um algum gajo de a cara aqui. É doentio o ângulo, entendes? E o mais básico é que o jogador pode disparar, tem um ângulo de visão, tipo, consegue tirar informação como ao caralho. E isso no pistol valor, porque as equipas jogam muito direto. E mandam o tiro e saltam imediatamente da janela. E tu não consegues dar a trade aqui, ok? Isto é uma play fortíssima, super competente. Tens que estar preparado para esta merda contra qualquer tipo de armamento. Seja scouts, AWs principalmente. Obviamente deagles, pistols, forces para um gajo puxar logo no início e tirar informação. Um shoulder piquezinho lá atrás, não vê ninguém, encosta e o caralho ganha posição. Fica com muito espaço. Isto é uma play que está muito na moda e que é óbvia. É demasiado básica, ok? Está na moda. Agora, a minha questão é como é que tu te mostras para o ângulo. Entendes? Tu estás a falar com a malta, estás a discutir com a malta, para ver o que é que vamos entrar. Já perdeste o Blackbird no meio, portanto estás 4 para 5. Mano, se tu fizeres uma entry e entrar no B, a ronda vira 200%. A ronda neste momento está toda escavacada, está cheia mid-control. Eles já fortaleceram as sidelines. O jogador do cabeça, na minha opinião, já se podia ter posicionado de outra maneira, mas pronto, está tudo bem. Têm dois jogadores para o B, dois jogadores para o A e o meio controlado apenas por um SP. Isto é péssimo para ti. Péssimo. Vocês basicamente precisam de dar uma seca. Agora vê como é que tu te mostras para o possível boost. Vê. Com atenção. Entendes o que é que eu estou a dizer? Tu mostras-te mal para o ângulo em que acreditas que ele pode estar e ainda te mostras pior para o outro ângulo porque és surpreendido por ele estar encostado à parede da direita. Tu seres surpreendido por ele estar encostado à parede da direita? Eu ainda admito. Estudir para saltar, para abrir espaço, para puxar miras, para os teus mates te colapsarem com as glocks e mandares para cima ou enxame de glocks para cima deles e o caralho. Isto é outra conversa. Mas aqui, isto é a eficácia do primeiro contacto. Este gajo falhou-te um tiro fácil limpa. Eu não faço a puta de ideia de como é que tu estás a 100 HP. É que tu mostras-te para ele quando tu limpas o primeiro ângulo e depois mostras-te pior para ele porque ele vê-te primeiro porque ofenga-te com vantagem para ele. Entendes? Mano, tu aqui contra um gajo um bocadinho melhor ou que tenha pronto ou que não tenha azar, etc. Tu morres 200% e é tal merda. Ele mata-te, salta fora da janela, mete o 5 para 3, tira informação como o caralho, não há trades imediatas e a ronda acabou aqui. Entendes? Vá, vocês aprendem, 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 aprendem e esquecem-se daquilo que é o mais importante, que é o nível de concentração no jogo. Um gajo com muitas horas no CS limpa este ângulo como deve ser, caralho. Mesmo que sejas surpreendido por este onde ele está, pelo menos o primeiro ângulo que limpaste tens que limpar muito melhor do que esta merda. O gajo está cá cravado, tu tens pickers advantage, fazes uma boa crowd speak, ele nunca tem a mira. À altura de tu te sentares. E tu rebentas o gajo todo e o gajo não teve hipóteses nenhumas. Matas os jogadores que quiseres assim. Não interessa se apanhas o fair, não interessa se apanhas o fallen, não interessa se apanhas o cold, não interessa que o jogador brasileiro é que está do lado lá. Podes perder o duelo e o caralho. Agora aqui, tu perdeste o duelo e porquê? Porque aquele gajo foi marreta. Aquele gajo falhou, tiros fáceis, é tão simples quanto isto. A USP não acerta sempre e o caralho, mas é esta distância. Um gajo forte rebenta-te logo a cabeça a entrar como tu entraste. Ok? Isto é a primeira merda SK que acabou. Entendes? A partir de agora, no jogo, limpar as merdas com critério. É a coisa que mais me irrita. Sabes o que é que é? É um gajo. Imagina que tens aqui o canto à tua esquerda. Estás a ver o canto à tua esquerda? Quantos jogadores é que tu já viste entrar com a mira para o canto da esquerda e depois tiram a mira e o gajo está lá e depois voltam a meter a mira? Quantos de vocês é que já viram isto a acontecer? Quantos? Isto já vos aconteceu, de certeza. Vocês meterem a mira num sítio, tipo num canto, e depois tiram a mira, tipo limpam o canto com a mira, tiram a mira e o gajo está lá e voltam a meter a mira. Toda a gente já tinha visto, certo? Pronto. Isso não dá para jogar CS. Isso é impossível. Isso não dá para jogar CS. Para quem vê esse trim aqui com regularidade, essa merda é raríssima. Mas raríssima de me acontecer. Sabem porquê? Porque vocês têm que ter o OLEC no cérebro. Jogar CS é... O OLEC no cérebro é... O gajo está ali. Tau. Não está. O gajo está ali. Tau. Não está. O gajo está ali. Tau. Não está. E é assim que se limpam os ângulos. Podem limpar. Pedirem uma flash. Podem entrar em double step. Podem entrar em crouch peak. Podem entrar em one step. Podem fazer um shoulder peak e depois é que abrem. Mano, façam como quiserem. Mas acreditem que o gajo lá está. Onde está a vossa mira, está a convicção que o filho da puta lá está. Vocês devem ser surpreendidos por ele não estar lá. Entendem o que eu estou a dizer? Isto é um problema mental. Isto não é um problema de awareness, game sense, ou nos olhos, ou o caralho. Isto é uma questão mental. Vocês, quando limpam um ângulo, é sempre com a convicção que o filho da puta está ali. Porque senão não limpavam. Entendem o que eu estou a dizer? Portanto, vocês sempre que limparem uma puta de um ângulo é com esta convicção. Está aqui. Pau. Olha, não estava. E o que vos assusta, o que vos surpreende, é ele não estar lá. Porque se for para limpar ângulos, na base do... Pode ser que esteja, mas ninguém consegue jogar. Vocês podem meter o melhor gajo com reflexos, o gajo com o melhor aim, o gajo com o melhor spray, o gajo com o melhor caralho que a foda. Podem meter o jogador que quiserem. Podem ir buscar o Ropes, podem ir buscar o Colgo, podem ir buscar o Nico, podem ir buscar o que quiserem. O problema é mental. Ok? Uma coisa é não limpar ângulos. Ok? Uma coisa é saber progredir com qualidade. Que é o que ele vai fazer agora. Vamos ver se ele progrede com qualidade e abre bem o espaço para os mates. Mas isto foi um ângulo de merda, SK. Isto não é de jogador pró. Tem espaço. Eu tinha saltado. Eu tinha saltado, ok? Não tens ninguém a colapsar aqui. Certo? Aqui tens que perceber qual é que é a manobra dos teus teammates. Os teus teammates atacaram o Fer. O Forrest, perdão. Ok? Tens um gajo cá atrás e houve um... E pronto, perdeste logo um jogador no início. O que tu queres não é fazer o 1-on-1 para este jogador. Porque o 4x4 de situação de retake é bom para ti. Para o teu after plant. Tu não queres este 1-on-1. Este gajo precisa desta pick. E tu não queres dar esta pick à distância contra o SP. Eu tinha saltado só para fazer de decoy. Saltava. Ele dispara. Não acerta. Puxa só o agro. Alô? Precisas de matar. Não precisas, filha da puta? Pois precisas, mas não consegues. E quando deres a cara, seguras aqui. E quando deres a cara, vais dar com este jogador. Ou, quiçá, ele vai ganhar posição. Vai levar um tirinho deste marreta, por exemplo. E quando tu ouvires este marreta a disparar para ele ou ele a disparar para ele, mostras-te e te fazes conta do teu recado. Ó velho, mas eu estou supotado se ficar nesta posição é mau. Não há problema. Saltas para trás se quiseres. Deixas este jogador reposicionar-se, porque ele vai se reposicionar. E quando ele se reposicionar, podes saltar para a posição dele. Tu não queres deixar as USPs. Nestas situações, as USPs contra as Glocks é o mesmo que estares a fazer. Retakes da AWP. Ok? Quando tu tens uma AWP a fazer um retake, o que é que é proibido? É dar a cara à AWP. Porque a AWP não consegue ir para o pé da bomba fazer diffuse. Agora, se tu deres a cara para a AW, antes dela progredir para a bomba, faço certeza que estás morto. Globo contra o SP é a mesma merda. Esta play não era incorreta se tivesses tido um jogador contigo logo a saltar janela para vir para aqui. E tu abrias daqui e o teu mate abria logo daqui e dava-te a trade. Mesmo que ele te acertasse este bom tiro, que não é muito difícil, tendo em conta a maneira como tu te mostraste. Mano, queres apostar que tu meteste a cabeça na mira dele? Quem é que te batou? Foi o WTF. Dizem assim, ó velho, mas ele deu boa bala. Mano, tu meteste a cabeça na mira dele. Quase de certeza. Estás a ver o boost? Vê lá. Vê lá. Já sabes onde é que ele está. Olha agora. Ok? Vamos meter devagarinho. Foi uma boa bala. Isto é o equivalente a cortares os pulsos dentro de um servidor de CS. Entendes? Isto é outro problema dos jogadores inexperientes, nível 20 ao lado do caralho. É que vocês levam tiros e acham, epá, mandou-me logo single e o caralho. E a culpa é completamente tua. Quem é que te dá a trade aqui? Olha para o teu minimapa. Tens um jogador a plantar, o outro está no ferro com uma glock na mão, presumo eu, bem, já tem uma OSP, pode conseguir dar a trade. E tens um gajo na janela que não tem ângulo para aqui. E tens um gajo na janela que não tem ângulo para aqui. Percebes? Eu dou-te isto, eu dou-te esta imagem aqui, porque eu já sabia, entendes, mano? Eu já sabia, a probabilidade de ser um tiro básico era para ir de 90%. Ó velho, então e se ele tivesse a olhar para a direita e mandasse-me um flick para a esquerda, a ganda bala e o caralho? Pronto, está bem, também podia ter acontecido. Mas a probabilidade de ter sido um tiro de merda, quando tu literalmente meteste os cornes na mira dele. Ele mete um bom crosshair placement e dá-te o tiro mais básico. Não é? Teve um bocadinho de mérito porque tu te sentaste e ele deu-te logo a sentares e tal. Não há dúvida que é um bom tiro, mas é um suicídio. É um suicídio em 4x4 com uma boa plantada. Não é? Portanto, a minha questão é, queres ser mesmo um bom jogador? Quero. É isso? É que se queres ser mesmo um bom jogador, isto não chega. Entendes? E é isto que eu quero que vocês se apercebam hoje nestas demos. Porque um verdadeiramente bom jogador não joga assim. Limpa os ângulos com qualidade e trabalha nestas circunstâncias. Tu tiveste tempo. Tu caíste para o BS. Viste que os outros filhas da puta ainda estavam kitchen. Viste que havia um gajo no short. O gajo disparou vários tiros para a janela. Tu sabias. Oh velho, mas eu não quero ficar aqui em cima do gajo da bomba. Salta. Ele não te mata. Vais perder 10 de HP a saltar. Ele vai ficar todo locked em ti. Vai começar aos berros. Passou, passou e o caralho. Entendes? Nem os CTs fazem nada, nem tu fazes nada. Entendes? Deixas plantar, protege, saltas para trás outra vez. Ou das um double pick depois com o gajo do Forest. Ou ouves o gajo do Forest a disparar o SP para lá. Mostras-te e rebentas o gajo todo. E a ronda está a ganha. Agora, a única coisa que tu podes alegar é que é demasiado rápido a ronda para tu tomares essa decisão. E é isto que eu quero que tu percebas. É demasiado rápido para alguns. Porque para mim, tiveste tempo e bebo um café e para jogar direito. Entendes? Este jogo exige concentração. Um gajo que não limpa bem os ângulos nunca vai ter a postura correta naquela circunstância. Nunca. Sabes porquê? Porque é um gajo que está a dormir. Entendes ou não? É fácil perceber que é um one-on-one de merda. A partir do momento em que matas o gajo estás 4 para 4. Ninguém matou, ninguém morreu. 4 para 4 estás a dar a cara para uma sniper para quê? Oh véi, mas aquilo é o nome do SP. Faz de conta que é uma sniper. Glocks contra USPs. Com as USPs em retake, ninguém dá a cara para o caralho que foda. Ninguém. Porque as USPs têm vantagem. Quando elas entram, para ganhar a bomba, um dispara para eles e às tantas os gajos estão levados de todos os lados à queima-roupa das glocks. E as USPs já não têm hipóteses. Né? Bomba. Deveias ter deixado a bomba lá embaixo. Calma, já vens muito tarde. É, isto não faz sentido nenhum. Não podes fazer barulho aqui, ok? Porque eles podem ter saltado underpass. Os teus mates abriram com spawn, mas um CT com bom spawn pode ter saltado underpass. Tu não tens a certeza. É sempre aquela coisa do... Ah, mas os meus mates abriram a correr com grande spawn, não sei o quê, ô puto. É aquele 50-50 do caralho. Tu vens muito tarde para aqui, faz NN. O que tu vês no vídeo do YouTube é... Quando estás no B, sozinho, chega a estar, portanto não tem spawn, o melhor é jogares anti-push. Se deres a cara onde tu estás, quem é que tem vantagem? O CT ou o T? Este tiro daqui de baixo, cá para cima, é dos tiros mais fáceis de mandar no mirage. Levas logo castanha de P200, levas castanha de 5'7, levas castanha de Deagle, levas castanha do que for. É o headshot mais fácil de dar. Entendes? Portanto, a minha opinião aqui é que não deverias estar a jogar sozinho. Entendes? Eu acho que era muito mais interessante, mesmo se com spawn ou sem spawn, teres um mate para ver o under, ajudares o mate a ver o under, e depois, obviamente, vês também o push do B, por causa das tais plays de boost, etc, que têm que ser cuidadas. Vocês não estão a meter pace, portanto, perderem um bocadinho de tempo, terem dois jogadores para este lado, para garantir o counter para as respectivas plays típicas, de boost e push no B, e principalmente push under com spawn, acho que é importante. Mas a maneira como tu te comportas sozinho, é pura e simplesmente, demasiado arriscada. Entendem? Portanto, a questão é, tu vês a stream ou mandaste uma DM sem ver nada desta merda? Pronto. Qual é que é um dos ângulos mais perigosos aqui? Né? Existem três plays no under. Três. A primeira é correr com o pop flash e o melhor spawn, e abrir a rasgar na flash. A segunda é fazer o snacks, que é entrar neste cantinho que está aqui à tua direita, certo? Trazer uma pista ali, uma flash, jogar com um passinho nas escadas, ouves o passo nas escadas, consoante o barulho esperas dois, quatro segundos, largas a flash do snacks, entras, e os dois jogadores do under tão brancos, mesmo que sejam dois. O outro play qual é que é? É o offangle da pizza, aquele offangle aqui assim. O gajo rochar com o pop flash e o caralho não rochou. Portanto, só tem duas plays. Ou o ângulo de merda, ou o snacks. Agora vê, olhas para o snacks como deve ser? Não. Fazes barulho contra o snacks? Fazes, que é perigosíssimo. Certo? Preocupas-te com o offangle do under? Não. Entendes o que eu estou a dizer? Em termos de compostura, tu sabes o que eu estou a dizer? As plays que eu te estou a dizer, tu conheces-las. Tu és nível 20 na Gamers Club. Mano, mesmo que não vejas esta stream, tu sabes as plays do under. Tu já puxaste under não sei quantas vezes e tu conheces as três plays que eu te disse. Então agora, a ver se a gente se entende. É P2000, não é P200? Não, é P200, é P250. Portanto, tu conheces as três plays. Porquê é que não te preocupas com nenhuma das três plays? Ô velho, eu preocupei-me com a play de cair a flash e dar a cara. A maneira como me das a cara no ângulo que eu acabei de dizer, que é dos tiros mais fáceis de acertar no mirage, é que se entrares a abrir, em double step, o gajo que está lá em baixo, se estiver sozinho, vais-lhe ganhar o duelo. Porque ali esse tiro já vai falhar. E depois, a partir do momento em que paras, o gajo morreu. O offengal cagaste nele, a play do senex cagaste nele. Eu percebo a cena, tu estás a perder a ronda, já levaram dois abaixo e o caralho. Eu já percebi que tu te mexes bem, tens vontade de fazer entries e que tens boa mira. Eu também já percebi isso. Perfeitamente normal a nível 20. A minha questão é o que é que isso vale. Se tu meteres horas e horas no CS, tu vais ter boa mira. Se tu te preocupares em jogar DM, em aquecer como deve ser, em matar botes, etc. Em meteres horas, tu vais ter boa movimentação e vais ter boa mira. Guess what? Existem milhares de pessoas no mundo que têm boa movimentação e que têm boa mira. Existem pouquíssimos jogadores profissionais. Existem pouquíssimos jogadores que ganharam majors ou que tiveram carreiras gigantes ao mais alto nível. Porquê? Entendes? É isso que tu tens de começar a pensar. Que é se queres dar step up ou não. Percebes? Porque tu, aquilo que eu estou a ver, é que és completamente desconcentrado a jogar e descabelado a jogar. Isto não é um jogo para gente estúpida, mano. Entendes? Ah, mas eu mando ganda bala e tenho vontade e o caralho. Mano, um gajo inteligente vai mandar ganda bala como tu e vai ter vontade como tu e vai ser sempre muito mais forte do que tu. Vai matar muito mais facilmente, carregar muito mais facilmente e vai ser muito mais difícil de matar. Entendes? Portanto, a mim o que me parece, eu não sei quantas horas é que tu tens, mas a mim o que me parece é que ainda és um jogador bastante seco. Eu não sei que idade é que tu tens também, mas consperei. Não sei o que é que o outro otário foi fazer, mas estava 4 para 3, tenho o mito perdido. Tens que começar a ler o jogo de outra maneira e a perceber o jogo de outra maneira. Entendes? E isto tem tudo a ver com duas posturas. Primeiro uma postura de concentração, porque exige outro tipo de concentração. E depois, outro tipo de pura e simplesmente fluidez dentro do servidor, naturalidade a jogar. Entendes? Tu sabes as plays que os outros gajos podem fazer? Aprenda a fazer counters. Quantas vezes é que já descheste underpass sem spawn? Ó velho, já desci pá aí umas 250 mil vezes. Estou farto de jogar a mira de ir o caralho. Pronto. Então importas-te de aprender a descer o under sem spawn. E quando desceres, desce como aprendeste. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? O que é que isto é? É metodologia de aprendizagem. É método. Esse gajo é horrível. Esse gajo devia ser banido da primeira dos gajos. Completamente horrível. Vamos lá. Ah, fodeu. Oi, ouviste? Ouviste? Boa, boa, boa. Nice try. Nice try, ok? Portanto, tu dizes assim, opa, ó velho, não sei o quê, estavas a falar da concentração e da perceção e não sei o quê. Então vamos meter no final destas duas rondas, vamos enumerar os teus erros e vamos tentar perceber a gravidade dos erros e o porquê dos erros acontecerem. Eu já falo com o Vosco, eu já falo com este exótico. Boa noite, mano. Ok? Vamos por partes. O primeiro erro é não limpares os ângulos como deve ser quando entras de glock ali no túnel. Sim, mano. Isto é claramente um erro de concentração. Ok? Um jogador concentrado limpa os ângulos com qualidade. Um jogador que conheça aquele ângulo sabe que aquilo existe e concentra-se e limpa os ângulos. Mas eu estou a falar com eles e não sei o que mais que estou-me a cagar. Tu estás a limpar os ângulos à frente e a equipa ainda não é para fazer barulho. Portanto, se estás a limpar os ângulos à frente e não é para fazer barulho, limpa os ângulos com qualidade. Concentra-te e limpa. Isto é um problema de concentração grave. Ok? Este problema que está aqui, isto é um erro de pró. Um jogador profissional não comete este erro. mas um jogador mau ainda está longe de ser pró comete este erro. Comete este erro várias vezes. É um erro que eu considero normal. Ok? É perfeitamente normal. Entendes? Se tu não cometesses este tipo de erro que tu cometes aqui não precisavas de ver uma dema aqui. Entendes? Pronto. É do género. Mas eu errei. Percebeste porquê que erraste? É fácil de entender porquê que erraste. Certo? Mas é perfeitamente normal que cometas este erro. É um erro que exige muita experiência porque é muito rápido. Tens que pensar instantaneamente. Tu és o jogador da frente. É perfeitamente normal cometeres este erro. Aliás, um jogador pró pode cometer este erro. Não digo que cometa sempre mas pode cometer este erro. Ok? Portanto, se o primeiro erro é um erro grave o segundo erro é um erro sem gravidade. Ok? É um erro leve. Ok? Agora, como é que tu corriges o primeiro erro? O primeiro erro é só jogares concentrado e teres um mínimo de cérebro. É só dizeres a ti próprio que tipo de jogador de CS é que queres ser e como é que queres aproveitar as putas das horas que estás a meter. O segundo erro é um erro também fácil de corrigir. Apesar de ser um erro mais complexo é leve, é um erro que não tem tanta gravidade e pronto, exige outro tipo de arcaboi em termos de jogador. É um erro que é fácil de corrigir, é simples. Sempre que morreres, corriste. Sempre que morreres, diz, devia ter dado um passo para a esquerda, não me devia ter mostrado, mostrei-me baseado cedo, não me devia ter corrido para ali, devia ter corrido para acolá, dei mal a cara, meti mal a minha mira, devia ter dado a cara mais cedo, devia ter dado a cara mais tarde, não devia ter feito barulho, devia ter usado uma flash, podia ter pedido uma flash. Entendes? Corriste sempre. Se tu tiveres uma postura autocrítica no final de todas as rondas, estes erros começam a corrigir-se. Porquê? Porque tu vais cometer estes erros várias vezes, mesmo quando já tiveres concentrado e fores um jogador de qualidade, estes erros tu vais cometê-los. E o truque para corrigir estes erros é por isso simplesmente meter horas e teres uma postura autocrítica. Sempre que morreres, critica-te. E critica-te com qualidade. Portanto, paras, tranquilo, está um gajo no short e pensas para ti, foda-se, dei a cara, estamos 4 para 4, a bomba está plantada, não é? E te dava a cara daqui a 2 segundos, o momento do fora se puxava-me o agro, matava o gajo. Não tenho ninguém para fazer o segundo contacto, estou-lhes a dar o retake. Abri-lhes a ronda, abri a ronda com um single de Glock e o caralho e agora fui enterrar a puta da ronda. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Tens que fazer autocrítica. Mas repito, o primeiro erro é grave, porque é um erro de concentração e de postura, o segundo erro é um erro leve. E agora, o terceiro erro foi a maneira como tu limpaste o underpass. O que tu fizeste aqui foi limpar o underpass sem spawn. Tu chegas tarde, não tens spawn e limpaste o underpass sem spawn. Agora, este erro para o chat é grave, é leve, é médio, é muito leve, é muito grave. Este erro, o que é que vocês acham que é? Vocês acham que é um erro gravíssimo, é um erro leve, é um erro médio? Grave, muito grave, gravíssimo? Eu acho que é um erro dos piores de todos, entendem? É um erro extremamente grave, para mim, na minha opinião. E porquê? Por causa desta pergunta que eu te fiz. Quantas vezes é que tu já limpaste o under sem spawn? Um jogador que estuda o jogo e que aprende ao jogo tem método. Método. Se tu vires o melhor jogador do mundo a limpar o under sem spawn, tu vês uma qualidade a limpar os ângulos, puto. Ele até pode ter desvantagem. Pode entrar lá dois gajos à espera dele de 5'7. Ele pode morrer, mas tu vais ver uma puta de uma qualidade a limpar os ângulos em que tudo faz sentido. Porquê? Porque ele limpou o under uma vez, limpou o under 10 vezes, limpou o under 100 vezes, limpou o under 1000 vezes. Ele tem método a limpar o under. Eu não sei quantas horas de jogo é que tu tens, mas tu estás a nível 20 na Gamers Club. Se tu não tens método a limpar as cenas, nunca vais ser um jogador de qualidade. É muito, muito grave. Sabe porquê? Porque há os jogadores DMGs horríveis que têm método. Que aprenderam a ganhar a casa do inferno e ganham a casa todas as vezes, quase sempre da mesma maneira. Têm uma maneira de ganhar, têm outra maneira de ganhar, mas é aquela maneira porque eles viram um pró a fazer e aprenderam. E depois vão fazer aquilo 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e já não vão ser DMGs. Vão ser muito perigosos. Tu tens movimentação e tens mira. Bom spray, seguras bem a mira, rápido a mexer, rápido a disparar, mas eu não sei se tu tens método de aprendizagem e se não tens método de aprendizagem, mano, estás no jogo errado. Estás no jogo errado, mano, porque não dá, entendes? Tipo, isto é um jogo em que os jogadores mais inteligentes do mundo metem a inteligência como? Como é que usam a inteligência? Na metodologia de treino. Evoluem mais rápido, estudam o jogo mais rápido, percebem o jogo mais rápido. Não é do género. Não, velho, eu sou um gajo inteligente, esta merda é todos os dias, faço o under de maneira diferente. Entendes? Vamos continuar a ver. Mas eu que estou aqui a ver, entendes, mano, tu estás a milhas de ser um jogador forte, mas a milhas. Ok? A milhas. E estás a fazer 159 da ADR. Em duas rondas. Vamos continuar a ver, ok? Boa smoke. Tires esperar. Ok, há quem tenha flash por ti, sim senhor. Pega flash, pá. Ok. Boa. Linda. Boa, boa awareness. Ouvir o passinho, dá um cabeça, ouviu-se o passo no cabeça. Boa, podes flashar. Estás 5 para 3, mas se quiseres flashar para o teu mate ali e podes flashar, se quiseres. Boa, não foi preciso. Aqui é só shoulder peaks, ok? Estás 5 para 2, que não queres mandar esta bala e encolher, porque mandares esta bala e encolher, podes levar um prefire e morres logo. O sítio onde tu estás é de prefire. Só shoulder peaks. Vês, mas vejo só, como metade do boneco de fora do género. Se te mandar AD, manda até defurado. Ok? Estás 5 para 2, nunca arriscas esta bala de deagle, ok? Ou a ronda, ainda assim, paraste o tempo certo em cima do Tetris, pregrediste com qualidade, ouviste e meteste o crosshair placement correto, a call também é boa, porque eles estão a jogar retake e o jogador do CT suicidou-se. Esse gajo do CT é horrível. É assim, isto é force do lado deles, quase de certeza absoluta um é que não chega. É force. Nunca te mostres cá atrás. Ok? Se um jogador vier à balcony cravar em ti com o spawn, que arma é que tem? AWP? AWP Glass Cannon? Sem kev? Scout? É o quê? Uma Ogg? Ok, uma Ogg, pode vir. Uma Deagle, pode vir. Uma Deagle? Está-se bem? Tu pensas que tu mostrares cá atrás é igual a mostrares-te junto à parede da frente? É completamente diferente. Completamente diferente. Se tu em vez de fazeres isto, fizeres isto, o teu boneco anda ao dobro. É mais difícil para o flick da Deagle, é mais difícil para o flick da Scout, é mais difícil para o flick do MaWP e é muito mais difícil para o scope do MaWG. É abrir em double step na parede da frente, o primeiro contacto. É muito mais forte, ok? Muito mais, muito mais forte. E outra cena, é que quando paras, é muito mais fácil mandares deadshot. Porque a distância é bastante diferente. Entendes? Isto está no vídeo do YouTube, a atacar o meio. Vê as merdas. Se queres mandar demos para aqui, vê as merdas. Entendes? Eu estou-me a cagar se és do Brasil, se és do Canadá, se és do caralho que te afoda. Os vídeos estão em inglês. Ah, mas eu não sei inglês, então se não sabes inglês devias ter ido às aulas. Certo? Toda a gente sabe inglês, caralho. Ainda para mais o meu inglês, que é o inglês mais básico do caralho. Esses pormenores estão lá para tu aprenderes. Tu não os sabes porque não queres. E aqui estás mais uma vez a jogar o Varagro. Viste como é que tu seguraste o top mid? Com receio que ele se mostrasse do short? Com receio que ele se mostrasse na balcony? Ou com receio que ele se segurasse no connector? Se ele sair, tu não queres este 1-on-1. Tu estás 5-3. Sabes contar até 5, não sabes? É que há bocado estavas em 5-2 e apostaste no teu tiro de eagle. Este tiro de eagle é completamente desnecessário. E é assim que os 5-2 perdem. É um gajo feito otário a segurar uma bala, leva um tiro nos cornos. Depois o outro segura, leva um tiro nos cornos. E às tantas, tens 5 para 2. Em vez de estares a tirar informação e avisar um tacete, esse gajo dispara para alguém, tu mostras-te e matas logo o gajo. Estou a mentir? Ele não consegue fazer nada contigo vivo no ninja. Então e se ele molar? Se ele molar, já estás chibado e já gastou o molo. E quase certeza que não o tinha, não é? Podia ter, da terceira ronda podia ter. Tu viste como é que seguraste este ângulo? Tu não estás minimamente protegido. Tu estás completamente ao limo. Tu tiveste tempo ou não para te encostar às caixas. Tu tiveste tempo ou não para encolher. Se ele vier pelo short e tu tiveres encolhido, tu podes matar o gajo num ângulo mais fechado. É ofengue-lo com vantagem para ele. Mas ele vai se preocupar com ângulos mais à cama-roupa que sejam ofengue-lo com vantagem para o adversário. E ele não te vê. Certo? Como podes, por isso, simplesmente cortar cá de trás e se ele saltar daqui para o conector, está completamente morto. Apanhas o gajo aqui a meio caminho. Entendes? Isto que tu estás a fazer chama-se over-agro. O jogo tem muito análise de risco. Tu tens que perceber se é boa ideia ou não arriscar o duelo. Fazer este duelo é, acima de tudo, completamente desnecessário. Tu estás neste momento 5 para 3. Tens o top mid controlado. O teu mate do under ainda está um bocado longe. Certo? Espera. Segura. O melhor que a tua equipa pode ter é... Malta, está um gajo conector. Olha, malta, um gajo passou short. Saltou short para o meio. E tu não matas, não morres, já avisaste onde é que está um gajo deles. Tens o gajo do under também a vir. Já puxaste o agro. É quase impossível que te matarem. Se jogares mais defensivo, entendes? Tu podes aceitar o duelo. A minha questão é se falhares o primeiro burst estás completamente à amostra. Entendes? Porque se tu aqui também podes matar. Ou aqui. E se falhares encolhes. Entendes? Tipo, tu ainda não jogas o jogo. Tu ainda não percebes um caralho do que é que és da merda. Entendes o que eu estou a dizer ou não? Tu ainda não percebes um caralho desta merda. É assim. Quando tu tiveres uma equipa que eu não sei se já tens etc. Tu podes utilizar a Gamers Club para brincar um bocadinho e para jogar o Varagor e para javardar como a gente costuma dizer aqui em Portugal. Porque é javardar que nem uns animais. Mas a minha questão é quantas horas por dia é que tu treinas numa equipa? É que se tu me disses assim eu treino de 6 horas por dia numa equipa eu vou à Gamers Club lá brincar um bocadinho pronto, está bem mas aí não me precisas de mandar a Dems a não ser que mandes Dems de equipa. Que é quando tu estás a jogar verdadeiramente concentrado. Tu tens que aproveitar as horas que colocas entendes? Porque o que fazem os jogadores que estão a aprender bem é aproveitar as horas que colocam. Não vale a pena meter 100 horas se não as aproveitares. Há jogadores que aprendem mais em 100 horas do que outros em 500. portanto, o jogo deve ser levado com o ponto de vista de aprendizagem de evolução. A minha questão é quantas horas é que tu já mandaste para o lixo? Porque o teu problema está aqui. Se tu me dissesse assim mas eu não sei contar até 5 eu não sei que o 5 é maior que o 3 eu não acredito nessa merda não sei que sejas um estúpido do caralho ainda és mais burro que o Bolsonaro caralho parabéns mas não é fácil. Certo? Portanto eu preciso que tu tenhas concentração dentro do jogo a partir de agora perceber análise de risco aqui é para dar a cara aqui a única coisa que não pode acontecer é eu morrer-se a única coisa que é má para ti aqui é morrer-se porque matares não faz fazer diferença nenhuma não morras. Entendes? É fácil. 5 para 5 superioridade igualdade inferioridade numérica há situações em que és obrigado a jogar há situações em que se jogares és estúpido que não foste muito estúpido muito estúpido tinha sido o reconector feito desvairado mas tu sabes que isso não te dá vantagem porque ele pode estar corn ele pode estar short mas mostras logo estupidez na maneira como jogas completamente desprotegido no top mid porque tu tens um mate num under a chegar em NN daqui a 10 segundos menos quando esse gajo chegar já te podes soltar de outra maneira entendes? Isso é o que? CS coletivo portanto tens de começar a fazer análise de risco tens de começar a limpar os ângulos como deve ser e tens de começar a ganhar metodologia nas coisas que estás a fazer ganha o meio do mirad sempre da mesma maneira ganha o under com spawn sempre da mesma maneira ganha o under sem spawn sempre da mesma maneira sempre forte sempre coeso lembra-te os ângulos todos aprende a fazer isso porque um jogador pro todos os sítios dos mapas têm uma história e se tu fores chacar demos e vires 7 demos do hops ele vai limpar o palace sempre da mesma maneira já viste o hops a limpar o palace do A? é sempre igual sempre e tu dizes assim ó velho mas alarcar no mundo não há nenhum jogador no mundo melhor do que o hops então porque é que ele limpa sempre igual pode ter uma pequena variação ou outra mas a base é sempre a mesma e 90% das rondas são verdadeiramente completamente iguais entendes? quando ele tem que limpar o palace em NN isso é o que? é um gajo que aprendeu e depois está ali num processo repetitivo de aperfeiçoamento entendes? tu ainda nem sequer sabes contar até 5 caralho dentro do jogo percebes? porque é que o porque é que o o conector porque é que vais roxar conector contra pistols com um gajo sozinho de M4? os gajos forçaram certo? perderam a puta da ronda será que eles estavam à espera que eles comprassem logo e eles fizeram mais um eco? pá não faz muito sentido pronto? lá vai aquele todo sozinho pronto? olha mano sinceramente aqui mais valia teres corrido com ele aqui foste paciente não foste comilão foste tranquilo mas sinceramente aqui tu não flashas vem para o con para ele mano repara a ronda está toda a desenvolver a ronda acaba com duas flashs no bolso uma smoke e uma molo podias ter flashado para dentro da balcony podias ter flashado na parede da smoke estás a ver esta parede aqui no short basta mandares uma flash para dentro da smoke às vezes ajuda estás a ver ou uma flash alta também podes mandar uma boa pop alta e bastante comprida podias ter molado à frente da smoke por exemplo ou podias ter molado a balcony porque ele falhou aqui era de correr e se tu capacete ele esqueceu se isso aí acontece se vocês veem acontecer no Major o meu problema é que agora que tu devias ter jogado porque agora deixares um jogador correr com o Nectar sozinho é só estúpido mesmo que ele fosse com alguma distância porque tu não o consegues acompanhar porque ele foi muito rápido pelo menos que tivesse o mínimo de tendência de trade ou de ganhar espaço ou de proteger a arma que ele perderia entendes? e tu tens utility para fazer isso é que eu estou a ver esta ronda e esta ronda não tem nada a ver com o jogador que eu vi nas primeiras 4 rondas que é um gajo desconcentrado e o caralho entendes? tu aqui és demasiado comedido entendes? isto é demasiado comedido tem spam todo o spam que eu te disse podes mandar a correr para a frente estás ótimo caralho não devias ter deixado aquele gajo correr sozinho com o Nectar ok vamos lá ver e se as smokes vocês aprendem e o caralho ok não há smoke top meat ok pronto qual é que é a play mais perigosa no meio do do mirage se eles vierem ao meio qual é que é a play mais perigosa malta do chat play mais perigosa que os CTs fazem no meio do mirage alguém sabe? bota cheguem-se à frente qual é que vocês acham quando vocês vão abrir push mid sim senhor push mid é perigoso mais o rush mid mais Chris J sem dúvida perigosíssimo Chris J mais o rush mid Zai Wu perigosíssimo mais o que é que falta? molo na janela estás a ver? o caralho do meu chat sabe as 4 plays caralho o meu chat que está cheio de nubes caralho sabe as 4 plays perigosas no mirage mano as 4 o que é que dá counter ao Zai Wu? o molo é bom muito bom se bem que não dá bem counter porque o Zai Wu vira-se para trás mete a smoke em cima do molo salta para cima desta merda e mata-te a passar para aqui é fudido mas isso o Zai Wu mesmo com smoke top mid o gajo não falha se tirman é incrível mas a play começa aqui embaixo e na verdade tu mandas o molo rush meio protegeste contra rush meio não salto crichê protegeste contra salto crichê não e contra molo janela protegeste não sabes flashar o top meio uma boa flash proteste contra o rush a não ser que eles rushem de costas pode acontecer mas normalmente não rusham todos o da frente vai ficar branco e isso é sempre bom pelo menos um fica branco safoda porque se tu levares estás sozinho no top mid se levares com um rush 3 gajos a correr o caralho e matares o teu já não é mau dás a informação matas o teu fica 4x4 estás a atacar excelente o Chris J fica branco com uma pobre flash e a balcony também dá para cegar mesmo que metam um molo que contraria a tua smoke isto não é um problema de primeiro entendem? isto é um problema individual pá a partir do momento em que o meu chat certo? nível 20 na Gamers Club é um gajo forte caralho a partir do momento em que o chat tem uma data de gajos à capas e o caralho sabem a play do Chris Jaya do Zai Wu a possibilidade do rush e a play do Molo na janela e a tua play só te protege contra uma mano tens 4 plays que metem medo e tu só te protege contra uma e depois ainda há uma merda que é mais assustadora na minha cabeça é que tu smokas a balcony para ti e vens a correr como se tivesse spawn um gajo que se mou a balcony para ele vem a correr aqui de molo ou na mão e o caralho puto eu para mim é logo pausa e o caralho o gajo está com falta de oxigênio no cérebro meu, mete pausa e o caralho o S. Carola está quase para desmaiar olá o caralho oi, oi estás-te a sentir bem ou o caralho eu acho que tu vais desmaiar entendes? se estiver a jogar contigo eu vejo-te a fazer esta merda eu tenho medo pá, mano puto, o puto deve estar para desmaiar ou qualquer merda liguem ao 112 ou qualquer coisa eu chamei uma ambulância porque o rapaz o oxigênio não lhe está a chegar à puta dos cornos, mano porque ninguém na puta da vida se sozinha ganha a mid ganha da maneira que tu ganhaste muito menos quando perdeste a puta do spawn para se moucar entendes? esta smoke dura 18 segundos tu devias ter parado uma beca aqui entendes? devias ter limpo devagarinho com bons shoulder peaks ou boas tendências de prefire com one step não podes dar double step não podes abrir em demasia certo? esta merda daqui depois é que podias molar para tirar segundo contacto certo? assim que molas saltas fora porque pode aparecer aqui um pombinho de baixo certo? pode estar um gajo puxado tu não fazes a puta de ideia não tens ponto correto? molas saltas para a parede para este gajo abrir e tu poderes trocar a arma e trocares com ele correto? se este gajo não abriu apanhas isto dura 6 segundos o molo nestes 6 segundos tens que abrir não vê nada pega na flash flashas o Chris Jay e depois da flash abrir abres abres com a mira no Chris e depois abres com a mira num possível jogador que esteja cá em baixo um bocadinho à frente do cono ou qualquer merda entendes? e obviamente a movimentação é esta porque estás sozinho o que tu queres é ganhar as caixas que te dão proteção oh velho mas isto é muito complicado mano isto é tão fácil como fazer o que tu fizeste a questão é que fazer isto que eu te estou a dizer é jogar CS e isto que tu estás a fazer é um aneurisma é a diferença entendes? entendes o que eu estou a dizer ou não? eu disse-te o erro mais grave que tu cometeste no início desta puta desta demo foi a cena do under sabes porquê? porque tu já devias ter limpo o under 1500 vezes para saber limpar aquela merda com qualidade e saber como é que se joga sem spawn já devias ter feito 10 30 50 80 100 vezes 200 vezes e sabias como é que aquilo se faz esta merda que tu fazes aqui é ridículo caralho não faz sentido nenhum entendes? tu podes fazer isto mais devagar com toda a qualidade tu nunca vais ter grande vantagem a fazer isto como é normal estás a ganhar o top meet sozinho não é fácil de o fazer e ainda para mais foste tu que se mocaste para ti próprio a janela porque tu podias ter pedido por exemplo ao jogador do under para se mocar por ti não mas manda-me uma smoke para manda-me uma flash para o short porque sabe que existe e isto é merda entendes mano? tu andas a meter horas nesta merda andas a aprender a mexer a disparar e a saber os spams e agora saias esta smoke para a balcony e agora mando uma smoke por baixo das pernas e o caralho e cago smoke das orelhas puto e tu como tu vês vale zero para chegares a pró vale zero aprendes plays e faz as plays já tens experiência e tu sabes as plays o desenho que eu te escrevi no meio tu entendeste o desenho todo e tu sabes fazer o que eu te disse tu sabes só que és preguiçoso e como nunca fazes não fazes a tal uma duas dez vinte boa pop flash do teu teammate corretíssimo agora viste bom separei agora já foi corretíssimo ganhaste com o molo abriste só na pop flash do teu mate a pop flash do teu mate pareceu-me ser boa não tenho a certeza mas pareceu ser boa ah mas qual é que é a boa é que está no vídeo do youtube não sejas preguiçoso e vai lá ver certo abriste pós sorte em um para um eu não desgosto podes aceitar este duel estava uma smoke na balcony eu gosto mais de smoke top mid do que na smoke balcony por uma simples razão gastas uma smoke na mesma e tu não vais conseguir progredir com a smoke da balcony a smoke da balcony é para roxar o meio entendes? quando tu smokas balcony da base é para roxar o meio é para ganhar short a correr ou connector a correr porque essa smoke dura 18 segundos e tu tens que estar dentro do connector ou com o short ganho enquanto essa smoke lá está tens que perceber porque é que funciona a smoke se queres jogar top mid e depois decides e quando é quando é que queres ir etc e isso tem vantagens porque eles podem smoke a connector podem fazer smoke do Stui ali à boca do short etc e tu atrasas olha fez isto então ninguém faz nada ele cometa lá a puta da play dele na smoke e o caralho eu estou-me a cagar menos uma smoke para os CTs top podes atrasar podes provocar rotações podes eles pensam que tem gente no meio e depois não fazes nada e depois eles pensam que afinal é só um ou dois e depois há tantas desbloqueias um split com 3 ou 4 gás a splitar e apanhas os gás na curva eu não estou a dizer que correr cone ou explodir cone não seja excelente ou correr short essas merdas existem a smoke na balcony faz parte do jogo e é extremamente importante mas a smoke na balcony é para correr e como tu vês ninguém tem short ninguém tem cone boa bala entende-se portanto o smoke ou top mid é melhor para ti percebes hã? os orlac menos? menos o que? caralho ban a puta da tua mãe pá foda-se aprende-me a Zé e está calado pá foda-se mano nem vês para aqui fazer o quê? JC 85 God foda-se nem tua casa deves mandar chamas-te God porquê? caralho deves ser daqueles que caga à pressa porque o teu pai fez barulho no corredor caralho foda-se que a puta de otário enfim ok isto a flash que ele mandou só segue ao Zai Wu ok mas tu tens um mate que me parece estar a flashar bem atenção que isto é deagles atenção que estes duelos já é uma coisa que tu não podes não querer isto é outra coisa que tens que entender diz assim ó velho mas isto contra uma M4 a capa contra M4 à distância numa equipa que tinha duas AWPs já é um duel que eu não desgosto pensa faz sentido ou não os gás têm duas snipers está uma rifle para fazer duel comigo à distância que quer o duel eu não desgosto que tu aproveites desse duel e faças o 5 para 4 já tens o meio se conquistas a superioridade numérica é top mas contra as deagles este tipo de duelos é exatamente o que a deagle precisa entendes? portanto estás a dar o duel que a deagle quer que tu dês e repara depois o que acontece é que se tu levas uma solha e já levaste muitas é normal faz parte de jogar contra gás fortes aquele gás do short que está contigo vai ter tendência para te dar a trade e vai meter-se de costas para o conector é ou não é? depois sabes o que acontece está 5 para 3 e perdes a ronda contra deagles portanto aqui e ainda para mais estás a repetir exatamente a mesma movimentação e a mesma agressividade é que repetires a mesma play eu não desgosto mas o mesmo índice de agressividade exatamente igual à ronda anterior já é uma coisa que me faz confusão sabes porquê? porque normalmente não é inteligente se tu estives a jogar rampa no mirage tu mesmo que não tenhas método porque tu não tens a trabalhar a rampa tu não vais jogar sempre com o mesmo índice de agro correto? porque é estúpido é tipo é demasiado estúpido mesmo um gás que ainda não tenha percebido bem este jogo tem de ter o mínimo de inteligência para perceber se eu fizesse sempre a mesma merda entendes? pronto individualmente tens de te proteger de outra maneira tu fazes exatamente a mesma merda que na ronda anterior e desta vez contradiga-los se tu morres aqui levas uma solha eu estou-te a dizer tu estás 5 para 3 não estarda não estando a probabilidade é gigante por aliás não tem quefa por muito pouco não morreu e agora as smokes vão dissipar e tu estás aqui já não tens flash? tu não chegas a tempo do teu mate do short devias ter flashado para ele como tu não consegues jogar próximo deste jogador o que tu devias era ter oferecido flash para ele ou flash para a entrada lente da leather que neste caso não era necessário porque tu viste o jogador claramente a sair de lá mas há uma flash ali para a zona dos chantares e andamento para cima faz sentido ou não? 3 para 3 não enterrar não enterres mano era só não enterrar entendes? era só não enterrar ok? é óbvio que é um duelo contra deagle queve ficaste a um hit de morrer ele falhou umas balinhas ele disparou para aí 3 ou 4 balas mas tu estás num sítio de prefire básico entendes? bom pico bom pico para os chantares o teu objetivo aqui é a morrer que a tua arma fique difícil de apanhar entendes? então é a primeira coisa que tu tens que pensar nesta situação isto é um 3 para 3 portanto com situação em que a bomba está próxima de ser plantada portanto tu tens que fazer uma ativa tens que ser ativo a proteger o momento do planto depois do planto de ser feito dás 2, 3 segundos para o gajo que plantou-se reposicionar olhas para o meu animal para um segundo percebes como é que estão as posições de after plant dos teus teammates e adaptas-te diz assim ó velho mas eu tenho que proteger o meu mate posso proteger daqui podes mas o problema de proteger-se daqui é que se perdes o duelo a tua arma fica fácil de apanhar tu tens uma a capa e eles estão a jogar pistols então como é que tu podes proteger-te jogando no Edward porque um gajo que te mata o Edward vai-te matar daqui entendes? aliás tu até podes dar desengage e o caralho e mesmo que te mate daqui para aqui quase certeza que está morto para os teus teammates enquanto tem a Deagle na mão é um headshot de Deagle mais difícil de dar do que este que tu viste aqui ou do que este que tu levaste para os chantares e repara que tu eu estou-te a dizer isto porque tu nunca te preocupaste com o sítio onde a tua capa dropa tu não te preocupaste aqui e não te preocupaste aqui tu o que preocupaste foi neste ângulo eu vou matar o meu por pouco não morreste com o primeiro e o segundo fez-te o que fez e os dois ângulos tinham a coisa tinha uma coisa má e era a coisa com a qual tu tinhas que te preocupar mais bem não é com a qual tu tens que te preocupar mais a coisa com que tens que te preocupar mais é proteger o teu meito do short é plantar a bomba eu tenho o short pronto isso é a coisa mais importante o teu meito do short não morre porque tu não deixas certo? pronto de resto era só movimentar-te agora o que é que eu tinha feito? fácil estás aqui e eu não corria para aqui eu corria para aqui ficas com o fengal na mesma certo? e já estás a ganhar espaço proteges o teu meito na mesma velho mas daqui fico exposto à possibilidade de haver um flank mas não fico exposto à possibilidade de sair um gajo daqui porque se tu recuas por este lado um gajo que saia por aqui pode-te matar de costas e tu tens um meito a plantar a bomba e o outro gajo anda para aqui perdido e o caralho pode deixar passar pode estar só em off-angle é normal que esteja só em off-angle não é? entendes? portanto esta parede era a melhor parede para tu a utilizares confia no que eu estou a dizer era de longe a melhor parede para tu a utilizares se depois tivesse uma circunstância depois de haver o plant estás a ver? em que mandas uma sem fazer barulho uma tendência de periféria para aqui não vejas nada rápida um segundo para fazer isso não vejas nada e posicionas-te para o Edward podes ir para o Edward que é mais seguro mas esta parede era de longe a melhor mas a questão é o que é que tu tens na cabeça é com o que é que tu estás concentrado tu nunca te lembraste da cena de a tua arma ficar difícil de apanhar e atenção porque quando tu estás a jogar contra pistols e tens uma arma é das primeiras coisas que tens que pensar não é é óbvio que tu também tens que pensar este tangle é bom para a minha arma e é mal para as pistols isso é fundamental mas a morreres que morras num sítio em que a tua arma fique difícil de apanhar não é difícil perceberes isso mano alô quantas vezes é que tu já viste um gajo de Deagle a mandar uma M4 abaixo pega na M4 e vai a puta da equipa toda com o caralho ah mas o gajo da M4 matou dois ah mas eles estavam todos de pistol ganharam o bom site e deste-lhe a M4 de morla mano e depois a M4 arrebentou-nos a todos acabou uma plantada puto e olha se tu fizeres isso a um Coldzira o Coldzira pega na M4 pega na M4 literalmente no cano da M4 e vai toda a coronhada na puta da tua equipa vai tudo para a puta que os pariu tens essa noção certo? tens o Coldzira também tem por isso e o Coldzira quando joga joga normalmente com gás muito mais fortes do que tu então tens que começar a perceber onde é que estão as vantagens no jogo porque estás a jogar contra 3 snipers mano desta merda no Brasil também 3 AWPs caralho ok estás 3 para 4 podes jogar ai meu Deus ias ter a entrar em double step não devias ter entrado assim podias ter entrado em crouch mas sempre em double step foda-se te suicida o spray olha boa bónus falhaste a nade o Molo o Molo para garantir o plant bom plant é o pior plant possível o do default mas é bom plant 1 para 1 a bomba não está para o teu mate vamos ver nice boa onda não gostei da maneira como saíste em termos de nível de agressividade foi perfeito em termos de utilização de utility também foi perfeito tiveste um bocadinho de sorte com aquela nade mas o momento do plant a percepção do Molo Deep para 5 estrelas ok e principalmente em termos de nível de agressividade o que eu não gostei de ver foi a saída na rampa este era entrado um bocadinho diferente camuflar os passos com o Molo a coldzera vamos embora sair a abrir com flash maravilha progressão 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 e parou não devias ter feito isto ok 5 para 3 contra pistols não devias ter smokado o CT devias ter encolhido e jogado na firebox por exemplo ok aqui tens dois sítios onde podes ficar aqui aqui eu sei que tens tempo para ganhar o ticket mas se tiveres tempo para ganhar o ticket e quiseres ganhar o ticket comunica bem para alguém vir ticket contigo e não smokes ok mano não smokes pronto é só isso ok não te esqueças morreres aqui a arma fica mais chata de apanhar do que se morreres no ticket e esta smoke mano é pura e simplesmente um gamble do caralho era óbvio que não estava já ninguém no CT já tinhas morto tudo o que estava no ar se houvesse alguém no ticket neste momento já tinha disparado para ajudar o mate do chado etc tu és melhor muito melhor a jogar nos specials do que a jogar nos defaults já reparaste quando tu fazes um rush quando tu fazes um execute no A és muito mais forte do que quando estás a jogar nos defaults os defaults são mais difíceis de aprender mas eu se fosse a ti massacrava esse bombsite aman porque esse hops que está no aman só a maneira como ele vos deu o entry há pouco no 2 para 3 quando vocês estavam uns 2 a 10 esse gajo é completamente horrível portanto era de bater nos cornes dele com uma frigideira jajuj óbvio ok não faz sentido o que estás a fazer nem o controle do meio foi bem feito nem a progressão mandaste o molo não tens qualquer tipo de smoke a cair para a boca da short não tens pop flash a popar no conector não tens flash a rebentar no short portanto por isso simplesmente precisas de uma prima com muito mais coordenação para fazer esta merda isso obviamente não é criticar o grupo eu não te posso criticar tanto a ti mas tu tens muitos problemas individuais portanto vamos focar acima de tudo nos problemas individuais ok este gajo tinha o 5 para 4 o suicidou-se fazer como o play do Chris Jay é de borla foi a primeira vez que ele fez Chris Jay pumba pelo menos que eu tenha reparado também te flashou para ti bem jogado se tivesses aberto um bocadinho mais pá tinhas ganho tinhas ganho o duel tu abres pouco entendes tu entras sempre com tendência de prefire em termos de mobilidade tens que perceber que muitas vezes o double stack é o melhor amigo mano ok um holoconector agora tens que flashar para ti isto não faz nada ok isto não faz literalmente nada ok um jogador no Zayu um jogador na Balkan um jogador no Chris Jay esta flash é aquele clarão sabe faz o jogo assim pum mais nada fica sem som mas fica a ver na boa tipo é não faz nada bom spray outra vez já está já ganhaste a ronda ao menos protegeste entendes acho que jogaste um bocadinho menos do que o que devias as tuas flash não foram boas e podiam ter sido utilizadas para conquistar um bocadinho mais de espaço não utilizaste a segunda penso eu e devias ter utilizado mas e a primeira não gostei mas ao menos protegeste estavas a fazer sozinho sentiste calor e protegeste ok a gente já faz um apanhado do T-Side para tu entenderes o que é que tens que fazer agora para evoluir ok não te preocupes isto pode dar jogador entendes mano se tu gostas mesmo do jogo e se metes horas e gostas do jogo isto pode dar jogador mas há muita coisa que vais ter que mudar em termos de aproveitamento nas horas de jogo bora 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 típico mano típico típico falámos desta merda antes do jogo começar este gajo está morto eu sei que tu tens medo que ele esteja no shadow limpa este gajo com qualidade e depois viras-te não sejas rápido a limpar o ângulo ser rápido a virar-te depois de garantires que ele não está lá falámos disto não foi? ele disparar-te para bem dispara rápido e tem um bom spray ele segura muito bem segura muito bem a mira está vendo? então o que é que isto é? é um cabeça oca porque se tu pedires ao melhor jogador do mundo para limpar um ângulo assim ele está morto ao melhor jogador do mundo se tu pedires ao simple ele está morto podes ter os melhores reflexos a melhor bala o melhor spray está morto isto é um problema cerebral entendes mano? isto acabou agora ok? a gente já fala dessa merda isto acontece eu sei que tens medo do chado é perfeitamente isto já me aconteceu a mim ok? na sanduíche isto já me aconteceu a mim já me aconteceu puto acontece ok? mas a questão é que tu vês uma demoninha e dizes assim epá aconteceu-lhe ali mas ele não tem esse tipo de postura ele não tem esse tipo de andamento ele não tu não reconheces entendes? vês como um caso isolado já tínhamos falado disto no início o teu tipo de postura de concentração era boa smoke linda smoke isto é que é uma smoke caralho boa linda smocar o planto aqui é maravilha mesmo que não tivesses muitos no short uma coisa que podes fazer é meter-os a smoke entre o Bialy e a Firebox e consegues plantar Bialy ou Firebox indiscriminadamente porque tu podes meter a smoke podes treinar a smoke é um bocado à padeira aqui estás a ver? tipo mandas aqui a smoke e ela fica de uma maneira em que podes plantar aqui ou aqui e eles não sabem entende? pá é óbvio que se tivesse um gás lá de fora ele vai-te sepamar aqui e se tivesse um gás cá de dentro ele vai-te sepamar ali mas é a melhor coisa que podes fazer porque sempre deixas alguma indecisão ok? e também podes meter a smoke de maneira a poderes plantar aqui ou aqui ok? portanto a cola é muito boa de smocares a bomba mas tenta smocar no intermédio ok? se estes dois plantos são os possíveis smoke entre estes dois e neste caso os dois plantos eram estes não eram estes portanto nunca plantarias bialipo CT não é? irias sempre plantar ou aqui ou aqui então smocavas intermédio dá para smocar os dois lados tranquilo normalmente quando se smoca aqui planta-se sempre aqui por causa deste niquinho descobrir este niquinho dentro da smoke é chato como o caralho então tipo normalmente o pessoal opta por plantar aqui quer mais coisa e tal mas ao menos sempre causas alguma indecisão certo? então vamos por partes isto é o seguinte o que é que é bom? primeiro tu não tens medo nenhum tens vontade de assumir o jogo ok? correto? estás super acordado a jogar super desperto estás rápido a mexer certo? estás rápido com a mira certo? as tuas correções quando tens que manter a mira rápido quando tens que mexer a mira rápido estás super coeso quando tens que segurar um spray difícil estás super coeso entende? quando és surpreendido por um ângulo qualquer estás super coeso os flicks estão bons o spray está bom o segurar de mira está excelente portanto eu acredito que sejas um jogador bastante jovem com muitos reflexos entendes? com muita energia com muita boa disposição a jogar o jogo com muita vontade de ir à tromba dos filhas da puta e o caralho excelente ok? isso aí é tudo excelente porquê? porque os melhores jogadores do mundo todos tiveram isso quando estavam na tua fase de aprendizagem agora a questão é se tu queres vir a ser um jogador pró o que tu precisas de ganhar é concentração e método são as duas coisas ok? é só isto diz assim mas isso é bem difícil não é? é só um reset mental é manter a mesma diversão a jogar entendes? a mesma vontade a jogar mas concentrado e a concentração aparece em vários pontos no teu jogo tem que aparecer quando limpas os ângulos sempre com convicção mentalmente quando tu limpas um possível ângulo é o filho da puta Tali um, dois e três pau olha não estava e quando ele não está é que tu te surpreendes por ele não lá estar e depois limpas outro ângulo um, dois o gajo vai estar ali então um, dois e três não está ok um, dois e três não está ok então vai entendes? portanto mais afiado entendes? tens de ter o oleque no cérebro tu tens de ver o boneco lá antes de mostrares para lá é assim a cabeça de um pró entendes? eles veem literalmente o boneco lá antes de se mostrarem para lá por isso é que são tão fortes porque quando eles veem aquele boneco lá eles já já o estavam a ver eles sabem perfeitamente como é que o boneco está onde é que o boneco está onde é que tem o headshot eles entram logo pau mano tu nem sequer disparas é mental não é skill entendes? é uma questão de predisposição mental portanto essa é a primeira cena e depois fazeres análise de risco portanto a tua concentração é só isto é limpares os ângulos com concentração com qualidade com verdadeira qualidade e não te esqueças que a tua mobilidade não é muito boa porque tu normalmente ou fazes one step ou crouch peak tu nunca abres em double step e há ângulos em que o patch flash se abrir em double step é tipo a melhor coisa que podes fazer podes fazer double step à vontade ou podes fazer double step com crouch mas o double step muitas vezes é melhor que o one step e tu usas imensas vezes o one step em detrimento dos dois passos agora a outra coisa em que a tua concentração tem que entrar é na análise de risco pronto é só isto entendes? o que é que é a análise de risco? quanto provocas arriscas certo? velho quem não arrisca não petisca exatamente há muitas vezes que vais arriscar e tens que arriscar com qualidade com utility com teammates com boa movimentação com bom com o ser placement com spawn sem spawn de uma maneira de outra maneira tu vais ter que arriscar sempre a minha questão é que há situações em que nunca deves arriscar e tens que começar a meter o análise de risco em cima da mesa entendes? tens que começar a fazer aquelas contas rápidas na cabeça tu é preciso ou não é preciso é que se te manteres vivo chega para ganhar a roda mantém-te vivo caralho porque quem te precisa de matar são os outros gajos o único teu trabalho é não te deixares matar portanto não arrisques quando a única coisa que o teu mate como tu fizeste no pistol isto tu fizeste no pistol foi completamente desnecessário quando estavas 5 para 3 e ficaste aqui no meio completamente aberto eu também ficava no meio mas eu protegia-me de outra maneira entendes? portanto essa análise de risco tens que começar a fazer depois obviamente em termos de sinergias à distância tens que melhorar um bocadinho porque tu vês muitas vezes teammates a ganharem espaço à tua frente tu és forte em entrar à frente mas não és forte em entrar em espaçamento relativamente ao teu primeiro contacto o que é que isto acontece? imagina tu és este gajo e tens um gajo aqui está ótimo está ótimo salvo seja porque tu muitas vezes não limpas os ângulos com qualidade mas entendes o que eu estou a dizer em termos de à vontade no jogo está bom mas se tu fores se o teu time estiver aqui e tu fores o segundo gajo e estiveres longe não consegues jogar com ele e tu tens que conseguir jogar com ele há várias bananas que tu conseguires jogar com ele primeiro consegues falar com ele e segundo consegues flaschar para ele ou spamar para ele não há nada como a comunicação quando tu tens um gajo a correr a correr com ti a correr à tua frente e tu não consegues acompanhar tu podes lhe dizer para esperar entendes? e isso é importante porque depois na ronda a seguir esse gajo vai querer correr outra vez tu já conheces o gajo e percebes que o gajo gosta de correr e vai querer abrir porque já conheces a play mas ele também já te conhece e sabe que tu queres ir com ele e ajudá-lo para garantir a trade que é a base do CS a atacar é a puta da trade entendes? portanto a comunicação é muito importante e obviamente a utilização da utility também por exemplo quando tu viste um jogador aqui deixas o gajo do short a 7 e deixas ir embora é ridículo como é que tu optas por fazer isto para te juntar a ele e pelo menos tens uma flashzinha não largas entendes? portanto este tipo de coisas tens de começar a implementá-los tens de começar a interiorizá-las a implementá-las e a jogar um bocadinho mais com os teus teammates comunica um bocadinho melhor entendes? e spam um bocadinho melhor para eles portanto este passo é o passo da concentração ok? depois precisas de método aprenda a fazer as merdas se tu achas que tens problemas a ganhar o top mid saca demos podes ver os vídeos no canal saca demos vê os gajos a ganhar o top mid e ganha o top mid sabes que há uma equipa ganha o top mid só com o jogador os navi ganham com o boom blitz e o boom blitz nem sequer é o melhor jogador do mundo longe disso e o boom blitz ganha o top mid sozinho imensas vezes sacas uma demo dos navi e vê como é que o boom blitz comporta mas o boom blitz morre do Chris Shea não, não morre ah mas o boom blitz morre do Zai Wu não, não morre vê como ele faz vê o spam que ele coloca vê a preocupação com o respectivo spawn como é que ele joga com bom spawn e mau spawn como é que ele joga quando eles podem ter scouts diga-lhes AWs duas AWs quando a probabilidade de roxar em meio é maior etc, etc entendes? portanto tens que estudar o jogo e depois quando aprenderes a fazer uma coisa repete-a podes fazer pequenas variações mas repete-a portanto os teus problemas são simples são só dois é um problema de concentração como eu te disse e um problema de método ok? método é simples estuda o jogo e repete ok? primeiro aprendes e depois repetes porque quando tu aprenderes a cena as primeiras 5 vezes que fizeres é uma coisa quando fizeres 10 é outra quando fizeres 20 é outra quando fizeres 100 é outra porque quando tu fizeres uma coisa correta como deve ser vou dar um exemplo limpar o under sem spawn 100 vezes sempre igual tu vais ser um terror mano o gajo puxa a under uma ou duas vezes nunca mais puxa mano porque não te consegue foder entendes? pronto e a outra cena é a concentração pronto concentra-te a limpar os ângulos ok? e começa a fazer análise de risco porque tu ainda és muito frágil a fazer análise de risco a análise de risco é fundamental é jogar com as vantagens pá é aquilo que a gente costuma chamar jogar com as vantagens o jogo é diferente se tiver em 5 para 5 ou em 5 para 2 não é? faz sentido? portanto tens aí tens um bocadinho para trabalhar eu se fosse a ti sacava já via já o vídeo do youtube a ganhar o meio e a ganhar o under sacava uma demzinha do boom blitz e via como é que o boom blitz ganhava o meio entendes? e depois vais para o servidor fazer igual este é dado boost podes fazer isto podes fazer isto tens o teu meito em proteção próximo mas tendo em conta que o teu meito foi só ouvir passos e o caralho mas valia de ter dado o boost boa bala baixo salto opa o deu o deu pena o teu meito só levou um abaixo se o teu meito tivesse dado um bocadinho mais tu tinhas morto o teu sono porque tu puxaste o agro para ele matar e ele só conseguiu matar um acontece mas faz a play do boost é muito melhor para tirar informação ok? é muito muito melhor e não tenhas medo de ir aqui ok? não tenhas medo de ir aqui não tenhas medo de receber o boost e ir para aqui não tenhas medo se vires alguma merda solta a janela e gritas tiras informação mais cedo ok Denis? ok isto é só estúpido ok mano isto é estúpido os garros estão de deagle é um bocado estúpido mesmo que não leves headshot a tirar informação como estás a tirar a probabilidade de levares logo o tag mano e o tag àquela distância pode tirar 50 de HP chega não estou a curtir a maneira como estás a dar a cara para o B estou a odiar até e não estou a curtir a maneira como estás a tirar a info aqui pronto sinceramente ele mandou-te uma bala normal é uma bala de prefire sabe onde é que tu estás tu optaste por ficar a disparar a Galil devagarinho à espera do pique dele e sinceramente o que devias ter feito era impedir o prefire era davas mais um passo para a direita mas deste logo compromisso sentaste-te logo e o caralho perdes mobilidade mas não tens a maior mobilidade do mundo sabes? vamos lá ver se isto fica como deve ser é o que eu digo é a primeira vez que há um colapso no B mas sinceramente nas três rondas em nenhuma delas defendeste o B com a coesão que é necessária entendes? o que ele te fez aqui é o básico o que ele te fez aqui é o básico isto é uma coisa que tu já devias saber isto é simples o jogador quando tu saltas tu vês o jogador de várias maneiras e há vários tipos de info quando tu saltas aqui certo? podes ver uma A-Capa podes ver uma AW podes ver uma Tech-9 podes ver uma Deagle podes ver uma A-Capa com uma Galil com uma bomba podes ver dois gajos podes ver duas pistols podes ver duas A-Capas podes ver uma AWP com um gajo ao lado dele entendes? todas as reações são diferentes consoante aquilo que tu vês mas não é só aquilo que tu vês é onde tu vês porque se tu vês um filho da puta aqui à frente mano, é limpinho que ele mete a mira aqui porque tu demoras a subir aqui ou a fugir para aqui e se ele ficar branco ele não está morto ele dá um passo para aqui não há problema o que ele vai fazer aqui à frente é colocar imediatamente a mira como ele colocou e a tua reação é epá, foda-se não estava à espera disto mano tu és um jogador forte não tu és um jogador com método não um jogador com método é normal ter problemas a defender é mas isto é tão mau estas rondas no B são tão más que quase que me dá a ideia que tu nunca defendes B entendes? tu vais ver a Dem no VOD ele não está cá mas eu acredito que tu não estejas habituado a defender B mas meu tu és nível 20 na Gamers Club o B pode não ser o sítio onde tu defendes mas pelo menos saberes o B do Mirage tens que saber caralho e isto pá não vale um caralho mano tu viste o gajo aqui à frente era óbvio entendes mano é só saltar certo? estavas com medo que ele rochasse mola à tabela e smoke atrás de ti e com a smoke atrás de ti se quiseres encolher encolhes se quiseres ficar ficas ele não te vê smoke as lias eu sei que tu não queres ir embora porque estás de 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 Mag7 mas a questão é que tu tentaste ir embora o de Mag7 quer jogar aqui quer jogar aqui quer jogar aqui não é? basicamente é onde tu queres jogar também podes querer jogar aqui mais assim e tal estás completamente perdido isto é falta de método entendes mano? isto é tipo basicamente tu estás a jogar tu estás a jogar no B do Mirage como se fosse moeda ao ar entendes? é pá é como calhar é como calhou não é como calhar é como calhou a play no B é fácil de entender o B do Mirage é muito fácil de aprender e fácil de entender hoje em dia é difícil defender neste mapa este BS é difícil de defender os T estão com a meta os T se mocam com muito e flasham para caralho e é perigoso mas o B do Mirage é simples tens duas maneiras de defender ou jogas para a pique ou jogas para a info pronto se escolheres a pique tens o início da play que é o ângulo que tu escolhes para tentar matar o primeiro que passar e depois tens o desenvolvimento será que matas o primeiro e passam a correr? será que matas o primeiro e não vês mais nada? será que o primeiro passa e tu não o consegues matar? entendes? são vários desenvolvimentos então e se vires dois jogadores a saltar na tua mira? onde é que tens? entendes? entendes? escolhes o teu ângulo e tens que estar preparado para estas eventualidades correto? eu estou aqui mando a bala encolho para aqui smoke-me a mim mando-me o molo para acolá mando-me flash para o ar para trás de mim ou smoke e flash atrás de mim etc entendes? ou smoke-as um lado e molas o outro entendes? portanto tens que ter isso programado isto é método é fazer dentro do servidor sozinho ok? os ângulos e as reações e depois quando vem jogar já está tudo preparado e aí já não és um gajo a mandar coin flips aí és literalmente um robô entendes? basicamente é foi daqui faz assim faz assado pronto entendes? a outra maneira de jogar é jogar na info que é basicamente igual à peak a info a diferença é que normalmente tira-se info sempre da mesma maneira é saltar pronto quer dizer depois há aquele salto deste lado também é fixe porque fez mais comprido acabas de ficar com o ângulo do conduzir lá em cima a saltar também é fixe mid round é muito forte mas no início da ronda normalmente o salto é sempre o standard certo? e agora depende do que vês mano eu salto sempre de molo mas se vir só uma capa eu não molo eu salto de molo na mão entendes? mas se eu vir uma tec9 já molo mesmo que seja só uma porque normalmente as pistas eles gostam de jogar juntas e lá porque eu vi uma a probabilidade de estarem lá mais e eles já estarem a vir todos malucos já é óbvio e eu preciso desse molo para ter tempo para mandar a minha smoke porque normalmente a tirar informação tu só tens tempo para mandar um spam tu não podes mandar molo e flash e reposicionar tu vais ser completamente comido e ficas todo branco hoje em dia tu só podes mandar um molo ou uma neide a não ser que não te mexas mandas um molo onde te mexes e smokeas-te a ti próprio pronto é o que eu normalmente gosto de fazer e é o que muitas vezes os prós gostam de fazer por exemplo eu quando estou a jogar para a pique aqui eu tento matar o primeiro mas assim que dispara a minha reação é trocar logo para a smoke e cair para a frente e smokear aqui e eu olho por cima da smoke e jogo com o som para a eventualidade disto acontecer mas se isto acontecer eu não tenho medo de morrer daqui porque eu sento-me e desapareço na smoke um gajo daqui não me vê nem em pé me vê por exemplo entendes? mas se eu tiver a fazer Zypex já faço diferente se eu tiver a fazer Zypex tento matar o primeiro e a primeira coisa que eu mando é smoke aqui e molo aqui e às vezes nem tenho tempo para mandar o molo e quando não tenho tempo para mandar o molo e já o tenho na mão muitas vezes mando só aqui para o chão e não fico aqui à espera de levar um prefire vou para trás da smoke brincar e o caralho fecho mais o ângulo vou à procura deste lado subo a caixa entendes? e depois jogas com o som mas é tudo robótico estás num ângulo pá 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 smoke aqui molo aqui estás a saltar tararado molo na mão faz assim faz assado isto que tu fizeste completamente ridículo é o mesmo que eu estar a ver um gajo de EMG a jogar CS entendes? isto tem que estar praticado mas eu nunca costumo jogar B e o caralho faço merda mas eu também não costumo jogar B e faço merda entendes? o hábito é muito importante mas o conhecimento não está lá entendes? eu já percebi que pelo que eu percebo tu estás longe de estar habituado a defender ali mas tu não sabes defender ali e isso já é grave porque um gajo nível 20 tem que saber defender em todo lado pode estar mais eficiente e mais habituado a defender um lado do que outro mas foda-se saber tens que saber aliás para saberes atacar um sítio tens que saber como é que se defende pensa lá um gajo para atacar o B tem que saber como é que o B se defende caralho então entendes? portanto a este nível é impensável não saberes defender o B não é admissível percebes? é admissível não estás muito bem rotinado é admissível não estás muito confortável mas não saberes é culpa tua e é tal coisa da metodologia de trabalho que tu não tens e que vais começar a ter portanto essa merda acabou entendes? portanto agora é estudar o jogo para par conhecimento de jogo e repetir os processos já aprendi a defender isto repete já aprendi a atacar isto repete porque o teu conhecimento não está bem cimentado e como não é bem cimentado entendes? o spam está lá mas as plays não estão lá entendes mano? são muitos problemas era bem portanto não é muito difícil tu concordas comigo tu a ver-te a jogar tu concordas comigo tu precisas de mais conhecimento do jogo era bem a Neide pintou ah boa flash boa flash devias ter ficado mais para o shadow em vez de ter ficado ali preso atrás da caixa ficavas mais no shadow ficas branco foges para o shadow e depois brincas na caixa igual entendes? tens que estudar mais o jogo olha o escarola já está aí depois tens que ver a demo do início e tu só chegaste agora tens que começar a estudar o jogo tens que começar a ir ao laboratório entendes? sacar a demozinha quer aprender a defender isto não é preciso muita coisa repara para tu entenderes como isto é rápido há quanto tempo é que tu jogas mirades? escarola há quanto tempo é que tu jogas mirades? há um ano? há dois anos? há três anos? há quatro? há quanto tempo é que jogas mirades? há bastante tempo agora pensa num dia treinas defender o B no outro dia treinas defender o short no outro dia treinas aprender a balcony no outro dia treinas aprender o connector e no outro dia treinas aprender o A a atacar num dia aprendes o B no outro dia aprendes qualidade no meio no outro dia aprendes qualidade no A há tudo são oito dias eu disse, oh velho, jogo mira de já 4 anos então, foda-se, estás à espera de quê caralho? 8 dias 8 diazinhos e esta merda está afinada, caralho pode não estar afinada, mas pelo menos em termos de playbook e de conhecimento e o primeiro passo para depois poderes-te repetir a fazer as coisas como deve ser é que tu não te podes repetir a fazer as coisas como deve ser, se não souberes fazer as coisas como deve ser não é? isso é tipo o princípio básico de um processo de aprendizagem primeiro aprendes depois repetes bem feito e a décima vez que fazes é melhor do que a primeira a vigésima melhor do que a décima blá 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 é cagativo, caralho pronto, tu agora tens que começar coisa e tal e no jogo concentra-te ok? concentra-te a jogar limpar os anglozinhos e o caralho e preocupa-te com análise de risco só isto mas agora vais ter que começar a trabalhar caralho quer dizer os melhores jogadores do mundo vêm não sei quantas demos todos os dias e tu andas aqui a jogar mira-te-es todo fodido este ângulo está fodido mano, estás à amostra estás à amostra mano, eu tenho a certeza que estás à amostra pá eu posso estar enganado mas ou muito me engano ou tu estás com o ângulo fodido está ali estás ou não estás à amostra caralho e tu não o vês viste onde é que eu te vi? dentro da porta estás a ver? estás a ver tu ali? tu vês dentro da porta? oh velho, mas este ângulo existe este é o ângulo que eu gosto mais de usar só que não é assim tens que saltar na caixa olhar para baixo e pendurar o pé esquerdo em cima da ponta da caixa e convém meter-se em pé sabes porquê? porque em pé a tua hitbox fica mais fininha vê-se ainda menos mas não é só por causa disso é que se ficares flashado que é o que dá a counter a esta play é mandarem flash lá de trás e correrem vais ficar todo branco se tiveres em pé é muito mais fácil de caís para a tua direita smokas-te a ti próprio no lias mandas um molo contra a parede azul e o caralho e seja o que Deus quiser puta que pariu sim, mas o problema dele não é só estar em pé não é só estar sentado Fernandes o problema dele é mesmo como ele está em cima da caixa ok? ele não está bem em cima da caixa entendes? tu estás a fazer um ângulo excepcional excepcional e nem o ângulo sabes fazer tu pareces sabes o que é que tu pareces? uma demo de um gol 3 a mandar-me as merdas depois de ver os vídeos do Youtube os gajos muito experientes que me veem a jogar e tentam aprender aqui com a live e o caralho é este tipo de dificuldades que me apresentam porque eles veem-me a fazer a coisa só que eles são tão nubes ainda ainda são tão iniciados é normal não conseguem fazer bem aquilo que viram e depois eu estou a ver a demo e estou a dizer ao Maninho eu sei que já viste as coisas ainda bem mas não é assim é assim exatamente olha essa play que estás a fazer isso existe mas a flash não é assim é assim olha o boneco não entra assim entra assim olha que a mira não é assim é assado entendes? que é um gajo que está a aprender mas que é nube tu não tu não és nube tu não sabes porque és preguiçoso caralho porque um gajo da tua experiência vê como deve ser aprende logo como é que é só que tu és preguiçoso tu ainda não estudaste o jogo e depois é esta merda isto é ridículo caralho ele mata-te sem tu o veres entendes? a nível 20 isto é inadmissível é que se fosse um gol de 13 eu até ficava contente contigo estás a perceber andas a ver as merdas andas a estudar as merdas estás a aprender só que ainda estás muito no início não te preocupes estás ótimo mas preocupa-te agora com os pormenores porque estás a fazer as coisas mais ou menos e mais ou menos estás fodido a nível 20 era de uma puta de uma belinha na testa caralho isto é literalmente uma coisa que não pode acontecer entendes? isto é falta de trabalho é falta de estudo do jogo tem outro nome a partir de agora é estudar o jogo como deve ser acabou não tens hipótese porque senão as horas vão todas para o lixo os gajos que estudam o jogo vão ser sempre muito melhores do que tu ponto final mesmo os que não são agora vão ser daqui a um ano é fácil de entenderes esse processo um gajo que estuda o jogo e que aprende o jogo pode estar aqui ou acolá mas vai sempre subir muito mais e mais cedo ou mais tarde vai passar o gajo mas que não estuda o jogador do pop o jogador do pop vai ouvir o jogador do pop eu tenho uma consulta agora acho então o jogador do pop vai ouvir o estado podias fazer o barulhinho mas esse barulho que fizeste é demasiado grande não sei como é que este gajo não te ouviu nunca mas bom timing 3 para 3 vamos lá buscar o retake con tens demo dos chantares demo do mute e demo do flame mas não precisas de nada só tens o vídeo do youtube e chega era bem era bem estavas à espera que ele se mostrasse em baixo mostrou-te em cima se ficas assim parado rebenta-te sempre isto é mais uma vez um problema de mobilidade entendes? tu aqui tens que segurar o ângulo em pé entendes? ele pode aparecer em baixo ou pode aparecer em cima para tu perceberes como é que isto funciona e tu sabes que ele vai aparecer ele tem tendência de segundo contacto e tu estás a segurar a probabilidade de ele se mostrar em cima ou mostrar-se em baixo então como é que isto funciona? metes-te em pé e cravas em baixo ou cravas em cima eu também cravava em baixo porquê? porque o flick de baixo para cima é mais fácil de mandar do que o flick de cima para baixo o flick de cima para baixo é puxares o rato para baixo é um bocado antinatura a movimentação então isto é simples ficas em pé ok? se ele aparecer em baixo que é onde tens a mira manda-lhe um tiro nos cornos se falhares e ele te matar ganhou tudo well pickers advantage jogou bem pá, parabéns para ele se ele aparecer em cima com o tico a mira em baixo não dispares mexe-te por isso é que estás em pé porque ele aí já falha ao prefire shadowboxing desvias-te do prefire dele assim que ele perde a primeira bala da capa o que é que tu fazes? counter-strefe a primeira bala da M4 tu só consegues desviar-te do prefire quando tu estás a ver dois pontos de contacto ao mesmo tempo apostas num mas tens que estar preparado para ele aparecer no outro e quando ele aparece no outro tens duas hipóteses ou vais para o flick e se ele limpar o teu ângulo explicitamente com o prefire quase certeza que estás morto porque ele tem o pickers advantage e o flick demora sempre um bocado ou então desvia-te do prefire dele a esta distância desviaste-te do prefire dele era fácil e mano só que não podes estar sentado entendes? existem algumas decisões em termos de mobilidade pá supostamente um gajo que se mexe como tu e dispara como tu já não devia ter estes problemas é demasiado cagativo agora vê o resto Fernandes vê o resto ok? não fiques tipo a ver seis ou oito vídeos no canal e depois não vejas o resto os outros são tão bons como os que tu viste pá 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 tudo lá estás tu outra vez com o ângulo todo fodido já viu o novo do SuperSytam? já a tua demo está à vista Carola ok? ok? não te esqueças concentração dentro do server e análise de risco e acima de tudo começar a papar conteúdo aprender a defender neste sítio aprender a defender neste sítio procura no canal do YouTube procura demos se quiseres tens demos de prós lá vistas podes escolher as que quiseres tens vídeos preparados para facilitar porque é mais rápido mas não tens todos os mapas como é óbvio é nas demos que tu aprendes com a bala quer dizer não é muito difícil ok? tens de começar a estudar o jogo e depois a repetir aquilo que estás a aprender ok? eu posso mostrar o ângulo depois se não é o que chamo? não já disse metes-te em pé o pé esquerdo em cima na ponta da caixa em pé se não consegues perceber o ângulo puto mano é um problema grave mas não é meu acho no B mecânicas tudo bem valeu a pena mandar a Dema ainda bem Fernandes ainda bem continua a trabalhar isso foi só um dia Fernandes foi só um dia agora é continuar a trabalhar aquilo que tu sentiste um dia para o outro isto agora vai ser muito melhor é continuar a trabalhar como trabalhaste não pares de trabalhar entendes? não pares de trabalhar horas horas já tinhas duas mil horas que eu lembro ou duas mil e duzentas ou o que era mais horas mais horas com qualidade veja o que tu vais aprender desta merda qualquer dia estás aí a trocar a bala com gajos como deve ser isto não custa nada ok mano é só querer boa correção é que eu acho a entrada do gate nos big uma surpresa não sei quem é que eles querem trocar o jump throw é importante e hoje podes ter bem jump throw Fernandes isso é tranquilo agora todos os dias mas não aprendas muito num dia só um videozinho por dia devagarinho e depois começas com as demos uma demosinha dia sim dia não não precisas de ver a demo toda vês só o city side ou o t-side o que te interessa estás a ver? ui a maneira como tu te mostraste e o barulho que tu fizeste mas o barulho estás protegido pelo mole ainda é como o outro e fizeste bem em jogar agora porque estás a perder a ronda em 3 para 4 aqui também fizeste bem em fazer fez um mate no connector lindo o salto o salto muito importante com a neida ficou curta mas a ideia estava lá não ai jesus ok não ficou bom nice drive nice drive ok essa smoke que mandaste pelo palace é muito importante mandar podes mandar a padeiro mas é na primeira parte da parede estás a ver antes da madeira aquilo tem uma madeirinha tem parede depois tem uma madeira e depois tem o resto da parede se mandares para a esquerda da madeira ela vai lá sempre para dentro e podes mandar dentro do cone quase estás a ver ali mesmo muito protegido pelo cabeça tu a mandaste já muito exposto consegues ver a madeira aqui estás a ver estás a ver as madeiras pronto estás a ver as duas madeirinhas se acertares com a smoke ali dentro das madeiras fica sempre lá dentro e fica sempre lá dentro sem gap a questão é mandares e podes mandar tipo quase do connector estás a ver isto no vídeo do connector está lá está lá a mostra como é que mandas a smoke é tipo coisas tão simples estás a perceber e custa tanto ver-te a mandar porque é mesmo tu não sabes entendes era suposto saber-se a smoke e depois já teres mandado 17 vezes e pronto percebes isso é que é um gajo que está a aprender mas tu não sabes mesmo as plays percebes mano tens por isso simplesmente um gajo que dispara rápido e dispara bem e que conhece o mapa entendes mas isso é muito pouco menino é muito muito pouco usem o caps para o jump throw eu uso o V boa ainda lhe deste um bilhete foi boa eu uso o V o V é fixe fica mesmo ali em cima do space fica mesmo bem para o meu polegar mas podes usar os bens que quiseres até podes utilizar um travão um acelerador metes uma puta de uma pedaleira e siga eu a disparar dou chapadas no rato vou treinar a mira isso é porque só deves ver o primeiro mapa do dia pirizão eu jogo sem aquecer entendes mano e fico muitos dias sem jogar por causa de compromissos fora da live eu também estou-me a cagar para isso quando estava preocupado em dar bala não me falta bala calma tens a ronda ganha ora aí está era bem era bem ok podias ter jogado um bocadinho mais agro ok não tenhas medo de aceitar o duelo este tempo que está a passar é basicamente tempo para eles caírem da janela e darem-te a volta entendes? portanto utiliza a smoke com um bocadinho mais de celeridade faz a one way joga com um bocadinho mais rápido e o ideal era teres o molo também entendes? que era tens medo que eles venham consegues sempre molar e consegues smocar se tens pouco tempo podes smocar-te primeiro mas depois largas o molo entendes? e isso vai atrapalhá-los como oh caralho e vai-te ganhar tempo por causa das flashes eles flasharam fixe mas depois deixaram de flashar flasharam bem mas flasharam pouco mas a ideia foi fixe estás a perceber? agora isto é isto faz isto fazeres esta merda muitas vezes porque isto é bem mais difícil do que o que parece porque isto é tudo jogar com o som e tu não podes atrasar-te um segundo mano não é difícil certo? e me sinto soz E assim, os professores do rato, mouse 3, mouse 4, mouse 5, podem utilizar os bindes que quiserem, caralho. O CS tem poucos bindes, pá. Se vocês jogarem World of Warcraft, foda-se aí é que vocês, com caralho. Foda-se com caralho, parece que têm que comprar um rato com 17 botões e não sei o que. Não estou a gozar, é que têm mesmo. É mesmo horrível. Agora o CS, há bindes para tudo e mais um par de botas. Se vocês tiverem botões no rato, é mesmo cagativo. Mas mesmo sem botões no rato, se vocês tiverem um rato sem botões de lado e o caralho, todos os ratos têm um botão no scroll. Scroll down, scroll up. Mano, um gajo gol, dois gols, três é uma merda, Zezocas. Aprende com a stream e está calado. Em vez de pensares que és bom a fazer qualquer coisa. Aprende com a stream e está calado. Estás a começar a ficar um bocadinho panicado. Aí, já passaram. Não, ainda não. Calma. Boa. Um bocado estranho, não é? O primeiro gajo saltou e não te viu. Devia ter gritado a dizer que estavas lá e o segundo também tinha saltado. Mas isto é um bocado CS, um bocado estranho. Fica um CS, um bocado estranho, não é? Mas é, não te posso questionar a tua rotação. Estás 4 para 5, arriscaste. Eles perderam a ronda no B e acreditaste que não fosse B. Eu tinha voltado para o B um bocado mais cedo, mas... Não te posso criticar, entendes? E bem, é difícil. Porque é um tema que tem a ver com uma questão do feeling do jogo, etc. Portanto, não posso mandar vir. Mas se estivesses no sítio certo com a AWP, tinhas morto a equipa toda, sabes disso? Eles vinham com contacto B contra a tua AW. Tu ali na zona da Havana ou caralho, pelo menos dois jogadores abaixo, mandavas. E avisavas tão cedo que eles nunca ganhavam a ronda. Mas é a tal cena. Defender o B é muito isso, bá. É uma questão mental. É que tu entras pouco em jogo, mas és muito importante. És muito importante nos retakes ao A, e és muito importante quando fores pressionado no B. Portanto, quando é B, que não é muitas vezes, tens que estar mesmo on point. E depois tens que estar forte nos retakes e o caralho. Não sei porque é que partiste a madeira. Partir a madeira acho que te matou. Acho eu. Portanto, foi um bocado estúpido. É muito mal mudar de armas no scroll a nível 5 ou 6. Portanto, tens de ter binders diretos para tudo. O scroll funciona para binders diretos. Se tu me disseres, eu faço mouse wheel up, saca a capa. Faço mouse wheel down, saca a faca. Isso, e já não tenho nada. Ok. Ou a flash. E bom prefire. Spama, caralho. Spama. Isso. Isso. Tens mais uma flash. Estas flashs que eu estou a dizer para meteres, era tu limpaste os ângulos e bem, encolhias dois passos para a esquerda e mandavas uma flash para o ar. Só para atrasar, estás a perceber. Só para este blackbird estar aqui contigo poder rodar e aproximar-se de ti. Ok, boa. Double kill. Gaguer. Boa. Se muco horrível, mata-te. Pega na faca e mata-te, ok? Aqui é simples. Estás 4x1, estás a 17 de HP e tens 3x100. Pega na faca e corre para a frente. Ninguém morre, só tu. O teu objetivo é morreres e dizeres, está ali. Pronto, não vai matar os 3. Entendes? Diz-se de ser mais rápido. Mas foi fixe. A play no edge da smoke foi fixe. Foi um bocado mau ter-se metido no line para o spray para ali para a zona da jungle, porque tens um bocado de culpa na vida que perdeste. Tens muita coisa para treinar, agora treina. Depois chateia-me e diz o que é que andas para aí a fazer. Ok?